Como a gente vai passar a noite aqui no meio do nada, não tem nada pra fazer, eu falei Vanderlei, vamos na padaria comprar um lanche pra gente comer, aí ele falou de quem é o dinheiro, eu falei, o dinheiro é do patrão, ele falou, então vamos lá, tá ali ó, olha lá, já tá comendo, rapaz, quando se trata de dinheiro dos outros, o Vanderlei torra, velho, Vanderlei, mostra aí pra galera o que tu comprou com o dinheiro do patrão, velho, dois bolos, um pra mim e um pra ti, bolacha e quatro, quatro bolachas, velho, quatro bolachas dessa aqui ó, nossa esse daqui é bom hein, vem quatro dessa, quatro dessa daqui também, olha, é verdade mesmo, não tá mentindo não, é muita coisa, isso daqui é o que, presunto, presunto, rapaz, quanto de presunto tem aqui, dez reais e oito centavos, caraca, tem mais pão ali, caraca, mano, tu meteu a faca mesmo no patrão dessa vez, ó tem até suco, bicho enjoado, rapaz, pergunto pra ti, quanto que ficou essa pequena despesa? setenta reais, setenta reais, só à noite? e de manhã foi quanto na parte do almoço? Fala aí, pessoal, oitenta, oitenta e sete? vamos pôr oitenta, setenta com oitenta dá cento e cinquenta, Vanderlei, se tu somar trinta dias trabalhando assim só de comida dá mil e quinhentos reais, meu amigo, barriguinha cheia, tem brete, quer dizer que com a barriga cheia tu trabalha, sem a barriga cheia tu não trabalha, mas tu custa caro pro patrão, não custa? é o que tem pra hoje rapaz, faz isso com o patrão, não, tu vai quebrar o patrão, rapaz? eu tô comendo o que aqui, capim? hum